A discriminação existe na sociedade. Eu, por exemplo, entendo que Portugal é um país racista, contrariamente ao que muitas vezes se diz. Eu acho que Portugal é um país racista. Estamos de acordo. Eu acho que Portugal é um país homofóbico. Eu acho que Portugal é um país machista. E, portanto, significa que tem vítimas. As pessoas com outras raças ou outras cores, as pessoas que têm escolhas de vida pessoal e de amor diferentes da maioria, e pessoas, praticamente mulheres, que são sujeitas a todo tipo de violência. Inteiramente de acordo. Essa discriminação existe socialmente. O problema é saber como é que se combate essa discriminação. E eu não estou de acordo que se combate através das censuras. Estou de acordo que se combate... O que nós conhecemos como cancelamento não é nunca de forças progressistas a tentarem que as vozes mais conservadoras não se façam ouvir. Nós, em Portugal, por exemplo, as experiências que nós temos reais de cancelamento, que eu me lembro, é, por exemplo, o Hermano José, que foi cancelado pela Igreja, pelas forças conservadoras, pela Última Ceia, ou pelo Visado da Santa Isabel. A direita tem uma história de cancelamento objetiva. Tivemos o Cruz Abacacis, tivemos o Cruz Abacacis a manifestar-se contra um filme do Godard, tivemos o Sousa Lara a votar um livro do Saramago. Sem dúvida que os livros de história, o discurso público, as ideias gerais sobre o colonialismo, têm implícita uma ideia da superioridade do homem branco e de uma ideia racista. Têm. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. eu todos os dias encontro exemplos desse tipo de comportamento e desse tipo de todos os dias. Às segundas-feiras, em todas as plataformas de podcast e no YouTube.